Música Nossa, tô apavorada, meu fogo tá fazendo um barulhão aqui Ai, pegou-me na lenha assim, a lenha tá bem seca Oi pra vocês também Aceita o chimarrão? Ai, tá muito bom Assim pessoal, vou mostrar meu alicrim que já tá seco aqui A conversa hoje é sobre o alicrim O meu já tá seco, mais uma parte Olha, ele tá crocante Como eu né, a gente depois dos 50 começa a ficar crocante né O meu alicrim também tá Mas ele não tá no ponto ainda, porque eu aperto e ele não tá se quebrando Ele tá saindo inteiro ainda Então assim, eu tô secando ele, desidratando atrás do fogão aqui, no calorzinho E quando ele estiver bem sequinho, que ele se quebra Não que vire farinha né, mas que eu aperto aqui e ele se quebra bastantinho Então ele tá no ponto bem sequinho, sem nada de umidade, prontinho pra guardar nos vidros né Ou em saquinhos de papel, aonde quiser armazenar Eu colho ele, os galhos E essas pontinhas assim eu até deixo Porque esse caulezinho aqui, se depois ele não se quebrar Eu jogo fora, mas geralmente se quebra Então os pedacinhos assim, eu já boto pra secar Eu vou mostrar depois lá fora como é que eu faço Mas eu pego um galho grande e eu tiro as partezinhas dele assim né E aí só as pontinhas dos galhos eu largo inteiro aqui pra ir secando Tudo pontinhas assim Então eu desidrato pra mim, pra minha filha E eu deixo aqui Agora essa forma, ó Agora eu fiz o fogo no fogão Então a forma ficou muito grande pra deixar aqui Então eu tiro, boto em cima da mesa Quando eu termino o fogo, já fiz a comida Daí fica só o calorzinho do fogão ainda por aqui Aí eu boto de volta a forma Ou então eu boto numa forma menor Enquanto que eu tô cozinhando E depois eu passo pra essa aqui de novo Pra ele ficar assim mais espalhadinho né Também dá pra largar em cima das panelas aqui Enquanto tá fervendo Cozinhando por aqui A gente pode largar assim em cima das panelas Bem tranquilo também E também pode secar no sol Quem não tem fogão lenha Quem não tem nada dessas coisas Então coloca um tule por cima Um tule por cima Com uns grampinhos de roupa Ou amarra Aí ele passa uma tirinha pra amarrar E leva pro sol O tule justamente é pra nenhum bichinho sentar em cima E não passar tanta poeira né Só pra manter ele bem legal A gente se encontra lá fora Que eu quero mostrar meus pés de alicrim Tô aqui fora já No lado do meu pé de alicrim Esse é o maior que eu tenho Maior era Porque a gente já cortou os galhos Já tá lá no fogão Que eu já mostrei pra vocês né Então ele tá todo aparadinho aqui As pontas mais compridas A gente fez o corte já né Eu não corto mais do que isso Eu não gosto de chutear do meu pé de alicrim Então é uma vez por ano Duas no máximo que eu faço A retirada dos galhos mais grandes né Então eu Daí eu deixo ele se recuperando Até a próxima vez que eu vou fazer o corte Que seria no ano que vem Se Deus quiser né Eu não gosto de fazer duas vezes Mas eu deixo esses galhos aqui Pra quando a gente quer um alicrim verdinho Colhido na hora Fazer uma receita Ou um chá Que eu quero ele na hora Então eu busco aqui né Então eu não judio do pé Ele tá bem grosso Bem grandão Bem forte Mas vocês podem ver Que ele tá fugindo da sombra né Ele tá procurando a claridade Que é pro lado de cá E vamos lá embaixo Que eu vou mostrar o outro Daí eu quero explicar Algumas peculiaridades Pra ter um pé de alicrim desse tamanho Vem comigo Tamo aqui embaixo Gataiada já veio tudo atrás de mim Mas assim ó Esse pé aqui é novo Ele tem um ano só Esse aqui eu não fiz corte Nada dele ainda E eu acho que eu nem vou fazer Eu vou quebrar um galinho Só pra vocês verem O outro lado de cima Que eu acabei de mostrar Ele tava assim Com as pontas grandes né E aí eu tirei Meu chapéu Eu tirei o galinho assim né E aí eu só puxei assim E saiu tudo esses galinhos Daí Essas pontinhas aqui Eu boto tudo pra secar Mas dá pra botar ele pra secar Assim desse jeito também Assim como você colhe Pode colocar pra secar Bem tranquilo Ele seca rapidinho O que que acontece pra gente conseguir Meu tem um gato debaixo das minhas pernas aqui Pra gente conseguir ter um pé de alicrim Não é fácil gente Ele é bem exigente O alicrim é bem chatinho Ele gosta de bastante vento Ele adora vento Que o vento esteja passando por ele né Ele não gosta de chão encharcado Que se concentre muito a umidade no chão Ele gosta de sol Mas odeia calor forte Aquele calor abafado Aquela coisa Então quando ele começar a murchar Ou querer secar Você já pode saber que ele está incomodado Com o calorão Com o sol muito quente né Então de repente um sombritezinho Mas não muito Nada de abafar ele Nada de plantar ele No meio de muitas árvores De muitos arbustos Muitas coisas né Plante ele em sol pleno Mas monitorar Pra ver se ele está Se ele vai morrer Ou é porque está o solo encharcado de água Se depositando muita água Onde foi plantado Ou ele está abafado Que não está pegando vento nele Ou sol demais nele Muito sol Eu digo assim Os meus pegam bastante sol Mas como nós temos o inverno O inverno salva eles Né Então eu planto Bom dia João de barro Eita O inverno tem bastante chuva Mas eu planto no lugar Onde não se concentra muita água Então vem umidade E vai embora E o verão Faz ele sofrer Mas ele fica forte durante o inverno Então pra nós aqui é melhor Você que mora em lugar Que é muito seco Então tem que monitorar um pouquinho né Porque ele precisa também De um pouquinho de água Não Mas não é difícil de ter o alicrim não É bem fácil E o alicrim gente Ele salva Pensa Numa planta maravilhosa Maravilhosa Quase que milagrosa Dá pra dizer Ele controla a nossa digestão Gases intestinais Aquela Não tá com o intestino funcionando direito Faz um chazinho de alicrim Top das galáxias Ele é expectorante Ele é Ele limpa os nossos bronquios O pulmão Né Tudo Aqui Essa parte aqui Que as vezes a gente tá com o peito congestionado Coisa assim né Vias aéreas Ele Ele domina essa parte aqui Ele é top nessa parte Então muito bom A gente aqui do Rio Grande do Sul Precisa Precisa muito do alicrim né Ele é expectorante Antitérmico Tira o As Como é que eu vou dizer Quando a gente tá querendo ter um pouco de febre Principalmente a febre interna Que a gente não reconhece ela né Tá se sentindo mal Muitas vezes a gente tá com febre interna E a febre interna Ela é terrível né Então toma um chazinho de alicrim Que ele vai lá Ele busca Ele tira É perfeito também Tosses Resfriados Um chazinho é ótimo Ele é antisséptico Ele age muito Muito aqui na região da boca Da garganta Do nariz Dos olhos Então Aqui nessa parte ele é top também Pode fazer gargarejos Se você tem afta Tem alguma coisa aqui Fez algum procedimento de dentário E que tá ali com muito incômodo Pode fazer um bochecho com chazinho Tá Pode mastigar também a folhinha Pra tirar o mau hálito Muito top também Então Essa região aqui Ele é perfeito né Infecção urinária Ótimo também Perfeito também Ele vai lá Ele é anti-inflamatório Ele vai lá no problema E age e resolve Então Chazinho de alicrim É top Ajuda no crescimento dos cabelos Também Tira a oleosidade da pele Então a gente pode fazer um chá de alicrim Lavar o cabelo Aproveitar e lavar o rosto Que ele controla a oleosidade aqui também E no cabelo E com isso ele faz crescer os cabelos também Então top das galáxias nesse ponto né Ele melhora também a memória Só de cheirar Só de esfregar ele E cheirar Quem vai fazer prova Quem tá na faculdade Tá no colégio Vai fazer alguma prova Esmaga Cheira No intervalo né Leva um galinho escondidinho lá E dá uma cheirada no galinho assim sabe E ele vai Ele ativa a tua memória E te faz lembrar Das questões que você tá meio com medo Que não tá né Ou o nervosismo não tá deixando Ele age lá Ele vai direto na tua memória Então perfeito também E Bom Eu falei Ai Deixa eu me levantar aqui Eu falei de tudo Eu não falei da pressão arterial Ele é perfeito também Quem tem pressão alta Também pode tomar um chazinho de alecrim Ele vai te ajudar a dormir Ele vai te ajudar a ativar a tua memória E ao mesmo tempo equilibrar a tua pressão arterial Então quem tem pressão baixa Tome um pouquinho menos Mas as crianças podem tomar um chazinho sim Quando estão gripadas ou coisa assim né Mas não dê muito para crianças e jovens Que tem pressão baixa tá Os adultos que tem pressão baixa não é tão problema Só não tomar demais Não passar o dia tomando né Tudo em equilíbrio Tudo na dose certa A gente consegue manter o controle né Aí vocês vão me perguntar Ivone Quanto que eu devo tomar? Como que eu devo fazer o chá? Uma colher Tira uma colher Da planta Para uma xícara Pode ser um pouco mais De água no caso Pode fazer um pouco mais Não quer um chá tão forte Faz uma xícara maior né Ou coisa assim Toma ele morninho Ou quentinho Ainda que é sempre melhor né Uma xícara por dia Duas xícaras por dia Já tá de bom tamanho Ou então E Ah quer fazer um tratamento mais certo Tô já com uma infecção Tô já com um problema Quer fazer um tratamento mais certo Leva ele até 15 dias Ou 20 dias E deu Para Nada passa de 20 7 7 dias 10 dias 15 dias 20 dias No máximo Não passem disso no seu tratamento Aí dê uma pausa E depois volte de novo De um tempo Volte de novo né Isso se você quer fazer um tratamento mais rigoroso com os chás É sempre isso que a gente tem que cuidar É sempre isso que a gente tem que cuidar Não tomar em excesso E não tomar por um tempo prolongado demais O nosso corpo precisa de pausa A mesma coisa é o remédio da farmácia Ele tem um tempo né E depois se o problema volta Toma de novo Faz de novo o tratamento É assim que funciona Com os chás não é diferente E busque sempre mais informações A Ivone está falando isso aqui Beleza Bota em dúvida Vai lá Busque mais informações sobre isso Vão nos livros Vão nos outros vídeos De pessoas que entendem mais de plantas também E busque mais informações Certifique-se De que é isso que você precisa E tá belezinha Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau